Olá pessoal, beleza? Cheio Ivo novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês Bom pessoal, nesse vídeo eu trago uma dica de personalização Pra você usar em seu celular Sim pessoal, como vocês viram no título aí do nosso vídeo Vou ensinar a vocês como deixar o seu celular Android Igual ou até parecido ao celular do iPhone Sim pessoal, trago um aplicativo perfeito Que vai customizar e vai personalizar E vai deixar parecido e até igual ao do iPhone Então pessoal, quer mais saber sobre essa dica? Confira esse vídeo agora Então, bora lá? Então pessoal, bora lá! Gostaria de deixar o seu celular parecido e até igual ao do iPhone X na tela do seu celular Toda vez quando você iniciar o seu celular vai ter aquele tema do iPhone aí pra você se interagir Pra você customizar, pra você personalizar mais ainda o seu celular Então o processo é muito simples, é muito fácil, não tem segredo Eu vou explicar passo a passo, tudo certinho aqui do que você vai precisar fazer pra você definir esse tema, esse novo visual aí em seu celular, beleza? Então eu peço com a colaboração de vocês, deixa o dedo no like aí Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito Acompanhe todas as dicas que nós postamos aqui todos os dias em nosso canal, beleza? Então vamos lá! O aplicativo desejado que você pode estar fazendo esse visual do iPhone na tela do seu celular é esse É o X Launch Pro Eu vou deixar o download em nossa descrição totalmente gratuito pra vocês, beleza? Então quando vocês baixarem e instalarem o seu celular Vocês vão abrir pela primeira vez Pronto pessoal, como vocês estão vendo Apareceu aqui já em meu celular Tudo certinho, já apareceu aqui com o papel de parede do iPhone Beleza? Com essas cores aqui intercalando E vocês vão clicar aqui no Start Clicam no Start Logo de cara vocês vão ver o visual do iPhone em seu celular Android Top demais! Clica aqui em permitir Se aparecer É... Para permitir o Launch Pro E acesse fotos, mídias e arquivos do seu dispositivo Para deixar mais ainda customizado e mais personalizado Clica em permitir Pronto! Então como vocês estão vendo, ó Deslizando para o lado E aparece aqui Deslize para cima para abrir o centro de controle Então vamos lá! Ó Como vocês estão vendo Top demais! Realmente incrível! Vai aparecer as funções aí do iPhone em seu celular Android Top demais! Vamos voltar! Pronto! Voltei! Ó Vocês podem estar obtendo aqui Vocês passando para o lado Vai deslizar e vai aparecer mais aplicativos aí Que vocês podem estar entrando Sim... É... Intercalando mais com o Launcher Que é do visual do iPhone X Então um detalhe que eu gostei dessa vez O aplicativo aqui Que deixa como visual do iPhone É que pessoal Bem no meio aqui Vai ter o menu de aplicativo Sim! Isso que é top! Isso que dá uma diferenciada Dá uma destacada ainda mais É... É... No iPhone vocês sabem que só tem esse menuzinho aqui Né? Da tela inicial Vocês não tem esse menu E já no Android Para você customizar Tem pessoal E ainda mais com esses ícones parecidos E até semelhantes do iPhone Top demais! Carimba seu dedo no like Que vale muito a pena Eu na minha opinião vou falar para vocês Vou continuar usando esse visual do iPhone Em meu celular Android Sim! Porque eu gostei bastante E realmente dá uma destacada total Total no meu celular E... É... Aqui nas notificações pessoal Não mudou muita coisa Beleza? É... Tá a mesma coisa E um detalhe que eu venho falar para vocês Para terminar esse vídeo Com chave de ouro É se você sair pessoal Você saiu É... Saiu do launcher Mas se você quer definir como padrão Vamos estar definindo como padrão Esse launcher aqui Para não sair Toda vez quando você iniciar o seu celular Esse launcher vai estar aqui É padrão Não vai sair Vocês vão entrar nas configurações do seu celular Vão vir até aplicativos Beleza pessoal? Entrou em aplicativos Vai descer até lá embaixo E procurar pelo X Launcher Pro Procurou? Vocês vão vir até É... Permissões Beleza? E definir como padrão Definir como padrão Tem aqui Definir como padrão Esse aplicativo está configurado para abrir É... É... Por padrão Algumas ações Então vamos estar limpando Limpei Pronto Nada definido como padrão Então aqui embaixo vai ter a tela inicial Então vai ter a sua tela inicial Samsung Que no meu caso Meu celular é Samsung Não sei o celular que vocês vão utilizar E vocês vão clicar aqui no X Launcher Pro Sim, toda vez quando você iniciar o seu celular Vai ter essa Launcher aqui Toda destacada e personalizada Beleza? Então é isso Te espero em um próximo vídeo Aqui no nosso canal Falou Fui Até a próxima Tchau